É tudo ar Difficial e programado sua vida não é real É uma simulação de um preto de louco Sua alma é uma equação, um algoritmo de autodestruição Sem reversão de apodrecendo Coração codificado Programado pra quebrar Coração codificado Programado pra quebrar Coração codificado Coração codificado Programado pra quebrar Coração codificado Programado pra quebrar Coração codificado Coração codificada Coração codificado Coração codificado CORAÇÃO CONDIFICADO PROGRAMADO PRA QUEBRAR CORAÇÃO CONDIFICADO PROGRAMADO PRA QUEBRAR 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 NÃO QUE LOS EREMOS MESA O